MÚSICA 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 Cada vez que pienso en ti Me siente como el cielo No puedo dejar de penciente Cada vez que pienso en ti Me siente como el cielo Não posso deixar de pensar em ti Avança lentamente Tocamos lentamente Puedo sentir em ti Avança lentamente Tocamos lentamente Puedo sentir em ti Cada vez que penso em ti Me siente como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti Me siente como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti Me siente como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti Me siente como o céu Não posso deixar de pensar em ti Avança lentamente Tocamos lentamente Puedo sentir em ti Avança lentamente Tocamos lentamente Puedo sentir em ti Tocamos lentamente Tocamos lentamente Tocamos lentamente Tocamos lentamente Tocamos lentamente, puedo sentirte Avança lentamente, tocamos lentamente, puedo sentirte Cada vez que penso em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti Cada vez que penso em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti Avança lentamente, tocamos lentamente, puedo sentirte Avança lentamente, tocamos lentamente, puedo sentirte Música 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 Cada vez que penso em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti, me sientes como o céu Não posso deixar de pensar em ti Música Avança lentamente, tocamos lentamente, puedo sentirte Música 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 Como é o céu, não vou deixar de pensar em te